Eu tenho dois filhos, o Luíde de 20 anos e a Máblia de 4 anos e meio. O Luíde ingressou no Santíssima no sétimo ano, fez o fundamental, ensino médio, hoje está na faculdade. E a Máblia há dois anos e meio está aqui no Santíssima Trindade. O meu objetivo, assim, quando eu fui em busca de um colégio, de uma escola, porque eu procurava além do ensino. E dentro do Santíssima eu encontrei, além do ensinamento, eu encontrei o olhar para o ser humano na sua individualidade. Então, o Santíssima ele forma cidadão, cidadão ético, cidadão crítico, criativo, afetivo. O colégio ele sempre foi em busca de novidades, de aperfeiçoamento e um projeto que veio há pouco tempo foi o projeto Bilingue. Então a gente vê uma evolução dentro do colégio. É um colégio que ele reúne o pai, o filho e Deus, né? Então acho que é um grande propósito que a gente procura, né? Além do ensinamento, é a composição dessas três pessoas que nos dá sustento e base para a vida. Música Música Música